Música Sob a presidência do Conselheiro Valcenor Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 88 processos na sessão de quarta-feira, 1º de março. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e processos de fixação de subsídios para agentes públicos da pauta nº 13-23. Participaram os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Moda, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador Régis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.